Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sejam todos bem aí do outro lado da nossa telinha. É o seguinte pessoal, hoje né, 22 de janeiro de 2022, vamos fazer uma transferência de abelha mirim, mirim droriana, para a escapétia, tá aí faz cinco meses, a gente vai transferir ela. Beleza? Passar ela com a caixinha aí. Sejam bem-vindos a mais esse pequeno vídeo. Hoje é sabadão, os termômetros aqui estão na casa dos 28 graus, vamos a transferência. A altura da caixinha, ela mede 16 de alta, a parte interna, 16 de alta. Já coloquei quatro bolinhas ali ó, tá vendo? Quatro bolinhas para colocar o ninho. Eu vou descer a isca lá para a gente começar. Vamos passar ela para essa caixinha aqui ó. Lembrando que a caixinha para a menina tem que ser pequenininha viu? Então, o ninho mede 8,5 por 9. A parte de cima da melgueirinha, 8,5 por 6,5. A caixinha vai ser essa. Eu não vou precisar de... Fita. Subador. Aqui tem um pouco de cera. E o objeto cortante. E vamos dar o início a essa transferência. Segue o vídeo aí pessoal. Bom, já tirei a isca aqui. Vamos dar início aqui ó. A abertura né. A nossa transferência de Mirim. Guaçu. Ao cortar a isca tem que sempre cortar na posição que estava, tá pessoal? Não pode ir. Não pode virar a isca, tá? Mantém a mesma posição que estava. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. As minhas, isso eu gosto sempre de usar papelão, porque é mais firme para estar manuseando. Desculpa aí o cachorro, viu pessoal? Olha, tá vendo? Ninhozinho pequenininho, tá vendo? Ó. Bem pequenininho, Ninho. Fazer um corte aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai. Tchau, tchau. 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 Tirar o ninho aqui, ó. Cuidado. Já separei Os potinhos de Potinhos de mel Vou tirar o ninho agora com cuidado aqui Olha o ninhozinha dela, que bonitinha Vendo? Agora vamos colocar na caixa Pronto, o ninho já está no lugar Olha aí Mirinzinha Mirinzinha é assim né pessoal Tudo Tudo pequenininho Pode ser pequenininho A rainha, nós vamos procurar a rainha A rainha deve estar aqui dentro do ninho Daqui a pouco vou colocar o mel aqui Deixa eu ver se está vazando ali Ah dá para pôr Vou colocar o melzinho delas Olha aí Coloquei o melzinho, bem pouquinho Agora vou fechar Passar a fita se for necessário Já volto aí com vocês Olha pessoal, coloquei um pouquinho de cera para ajudar a segurar o ninho Tá vendo? E agora a gente vai fechar Coloquei um acetato aqui Vai mais a frente Quando for mexer aqui na caixinha O acetato já está no lugar Agora só acrescentar a tampinha aqui e fechar Ó Pronto, está fechado Vou passar a fita aqui Já volto Olha aí Olha aí pessoal Já coloquei o biquinho Já passei fita onde precisou de Passar a fita Olha aí Bem fechadinho O biquinho já está no lugar Agora vamos colocar ele lá Que está cheio de abelha Já volto Vou tentar enlugar as abelhinhas retornando Reconhecendo aí a nova A nova moradia Olha lá Chegando com o material Chegando com o pólen A caixinha está aí no lugarzinho Penduradinha aí Lembrando que essa mirin Eu consegui salvar ela do ataque Das abelhas limão Cheguei a tempo Cheguei lá Fiquei lá cuidando dela E consegui salvar ela No momento que eu estava lá A abelha limão estava atacando Aí deu para salvar Bom gente Vou fechando esse vídeo por aqui Agradeço a você que chegou Até o final Né Desse vídeo Desejo a todos aí Uma boa semana A todos Se gostar do conteúdo Daí se inscreve No nosso canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço para todos aí Não esqueça de dar aquele like Pessoal Valeu Fui Tchau